E aí ó, a pascaria de hoje ó, o Manoel lá, o Manoel foi o cara da tainha lá, ó lá, ó lá, o Manoel, ó, o Manoel matou na tainha, ó, a cana a gente tá fazendo com ela na beirada do rio aqui ó, ó, tá amassando a bichona, o Totó tá assim, tá só de oito, quer Totó peda assim tainha, quer? Quer uma tainhazinha também, né Beto? Né Betinho aí, olha ele, ó, o Totó, ó, 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 ó ele aqui ó, ó, o que que tu quer? Fala aqui que tu quer? Ah, não para de lamber minha mão cara, sai fora, olha a pescaria hoje aí, o que que deu ó, olha isso, olha galera, olha, se liga, comer a bichinha, tá amassando a bichinha com escama com tudo pra nós comer daqui a pouco, ó, o Manoel foi na alinhada aqui ó, só na alinhada aqui, o engolho tá ali ó, o Manoel puxou a bichona daqui ó, o sol tá, tá embaçado, o sol tá embaçado, não tá deixando ver nada, é, deixar só no jeito, vamos ver daqui a pouco né, pegar outra ali, tá só na expectativa aí de pegar outra, só assando a bichinha, virando aqui, deixa eu ver como é que tá, vou virar ela aqui ó, ó galera, pegar um limãozinho ali e jogar por cima, deixa eu tirar o dedo da frente aqui pra não... o Vitor tá vindo ali, o Vitor foi pegar um limãozinho ali ó, pra gente jogar ele no jeito, ô Vitor, fala aí, quem foi que pegou roubalo, chega aí, quem foi que pegou roubalo hoje? Foi eu, fala aí no canal aí, foi eu pegar roubalo aí ó, roubalo aí ó, mostra aí Vitor, roubalo, aqui ó, roubalo aí ó, roubalo aí ó, roubalo aí ó, roubalo uma tainha hoje né, tu foi buscar o que pra nós, pra pôr no peixe, ó, se liga, ó, limãozinho da hora, obrigado Vitor, limão não, esse é laranja né Vitor? Michirica, é Michirica né, dá positivo aí Vitor pro canal, é galera, faz tempo que eu não colocava vídeo nesse canal aí, a gente tamo na área, Vitor eu vou virar aqui aí tu me filma, coloca aí como é que eu faço pro virado filho? não tô conseguindo virar a câmera nesse telefone ó o Vitor na área aí, tá comendo o que Vitor, comendo Michirica? tá comendo Michirica agora é, o Vitor não tá na área aí deixa o bichão lá sair aí galera já ouvi a cor, já a fumaça cobrindo aí ó aí, tá saindo até a capa meu filho Vitor, segura aqui pra mim, me filma aqui pra eu dar uma virada nessa tainha aí ó, segura aí, me filma aí ó, eu vou lá mexer, segura o telefone aí galerinha, tamo junto me filma aí ó, vou mexer o peixe aqui ó, eu vou lá mexer essa tainha aqui galera, é pega na linhada tainha na linhada meu amigo daqui a pouco eu vou ver se a gente consegue filmar pegando um ali temperar o bichão aqui galera, vai ficar top é acerto é galera, vamos comer o peixe, tá me vendo? galera do meu canal, logo logo a gente tá fazendo mais vídeo aí tem umas coisas pra resolver aí, a gente já resolveu logo logo agora a gente vai voltar a fazer muito vídeo aí, se Deus quiser vai dar tudo certo um abraço pra quem assiste meu canal curte, compartilha com os amigos e manda pra Heloísa que tá dando risada lá tchau, tchau 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 tchau